Fala pessoal, Golzaço chegando para trazer para vocês mais um episódio da nossa série Clássicos aqui no canal. Hoje vamos apresentar o Super Clássico de Minas que reúne as equipes do Cruzeiro Esporte Clube e do Clube Atlético Mineiro. Você vai conhecer aqui tudo desse clássico importante que coloca frente a frente as duas principais equipes de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Vai saber os números do clássico, entender sobre a rivalidade e muito mais. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e o que eu peço com muito carinho para vocês é o like. Ele ajuda demais a gente e não custa nada para vocês, é de graça, é através desse like que a plataforma encaminha o nosso conteúdo. Então, dá essa força aí vai e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Clássicos. Partiu Super Clássico Mineiro! Hoje vamos apresentar aqui mais um clássico. Vamos até BH falar do clássico entre Cruzeiro e Clube Atlético Mineiro. Clássico importante que já decidiu muitos torneios aí bem relevantes para o futebol brasileiro. O Atlético é de 1908, já o Cruzeiro de 1921. Mas foi apenas a partir da década de 50 que a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro começou a se destacar, sendo reforçada pela divisão da taça do Campeonato Mineiro no ano de 1956. Até a inauguração do Mineirão, que foi em 1965, o Atlético levava vantagem no clássico dos 57 confrontos na era Independência. Até então, 29 vitórias foram atleticanas contra 17 vitórias da equipe do Cruzeiro. Jogando no Horto, bairro onde está localizado o estádio Independência, os Alvinegros têm um retrospecto bastante superior aos dos Celestes. O surgimento do Mineirão marcou a virada e o domínio da equipe azul no clássico. A Raposa conquistou cinco títulos mineiros consecutivos, de 1965 até 1969. Depois, o Atlético reagiu e superou a série cruzeirense, com o hexacampeonato de 1978 até 1983. O primeiro confronto entre as duas equipes realizado no estádio Mineirão, maior palco do futebol de Minas, aconteceu em 24 de outubro do ano de 1965 e o Cruzeiro venceu seu arquirrival por um tento no Mineirão, a vantagem como dita é Celeste. Um dos clássicos mais importantes foi em 2014, Cruzeiro e Atlético decidiram a Copa do Brasil daquele ano. Na primeira partida realizada no estádio Independência, vitória da equipe do Atlético por dois tentos a zero. No jogo de volta no Mineirão, outra vitória atleticana, dessa vez por um a zero, o que lhe garantiu o título inédito da Copa do Brasil de 2014. O maior placar do confronto foi um 9x2, favorecendo a equipe do Atlético Mineiro, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 1927, quando o rival ainda se chamava Palestra Itália. E o maior placar do Cruzeiro foi um 6x1, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2011, jogo esse em que salvou o Cruzeiro de ser rebaixado para a Série B do Brasileiro naquela ocasião. Já se falando de torcida, o maior público no clássico aconteceu em 4 de maio de 1969, quando 123.351 pessoas foram ao Mineirão a assistir a vitória celeste por um tento a zero sobre o seu rival. Ao todo, em 8 oportunidades, tivemos mais de 100 mil pessoas assistindo ao maior duelo de futebol de Minas Gerais. Em relação a títulos, o Cruzeiro leva vantagem em âmbito nacional e internacional. Já o Galo leva vantagem em títulos dentro do estado, sendo o maior campeão do Campeonato Mineiro. Mas mesmo assim, o Cruzeiro leva vantagem nas decisões diretas contra o rival, 14x10. Os estádios que mais receberão o clássico são, sem dúvidas, o Independência e também o Mineirão. Mas o clássico já aconteceu por vários estádios também do interior de Minas Gerais, como, por exemplo, o estádio Ipatingão e o Parque do Sabiá, que fica em Uberlândia. Cruzeiro e Atlético ainda vai acontecer em 2023 pelo Brasileirão. Esse foi mais um episódio da nossa série Clássicos aqui no canal. Se você gostou, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui. E também deixa aí nos comentários qual clássico você quer ver, tendo a sua história contada aqui no Golzaço. O clássico do seu time? O clássico da sua cidade? Não perde tempo, pede aí nos comentários que a gente traz para vocês. Segue o Golzaço nas redes sociais, um abraço e até a próxima!